Música Pessoal, bom dia! Hoje eu acordei bem cedo, umas 6h15, agora são 7h50 Eu tô indo pra casa de uma prima minha, vou ficar lá a manhã toda Porque de lá eu vou pra uma feira que é perto da casa dela Gravar com o pessoal da TV Record Bahia Essa reportagem eu vou gravar hoje umas 11h30, 12h mais ou menos Essa minha prima vai gravar um pouco pra vocês dos bastidores Pra vocês terem uma noção de como é que é mais ou menos Então é isso, me acompanhem e bora lá! Bom pessoal, cheguei aqui na casa da minha prima que eu falei pra vocês Olha só isso, é ela aqui no fundo, ela que vai gravar Ela que vai ser a Camera Girl, que vai gravar pra gente os bastidores Da pauta que eu vou cumprir hoje, que eu falei pra vocês Música Música Bom, acabei de gravar, agora são umas 12h40, horário de almoço Então a gente vai almoçar aqui em um restaurante que tem próximo também do local de gravação O meu almoço aqui pra vocês, ó, feijão, arroz integral, frango e uma salada bem caprichada Alface, rúcula, cenoura e beterraba Simples, nutritivo e saudável Então gente, acabei de chegar aqui no prédio, vou subir e aí chegando lá em cima eu converso mais com vocês Bom, cheguei aqui em casa, agora vou aproveitar que eu tenho um tempinho disponível e vou dar uma descansada Mas é o seguinte, ocorreu tudo super bem, né, o pessoal como sempre, todos os repórteres que eu já gravei, todos sempre são muito simpáticos Assim que esse vlog estiver no meu canal, a matéria já vai ter passado na TV E sempre quando eles lançam a matéria na TV, eles depois postam a matéria no site deles, que é o R7 O que é que eu vou fazer? Se vocês acompanharam os bastidores dessa matéria, nada melhor do que vocês acompanharem também o resultado final Então o link dessa matéria eu vou disponibilizar aqui pra vocês na descrição do vídeo pra vocês acompanharem como é que ficou, ok? Esse é um tipo de vídeo que eu já queria ter gravado há muito tempo, né, porque eu falei, poxa, o pessoal que me acompanha já me viu várias vezes postando fotos, né Ah, eu já tô gravando com a TV sobre isso, sobre aquilo Eu sempre tive essa vontade de gravar um vídeo com os bastidores Claro que é um pouquinho, né, os bastidores, mas pra vocês sentirem mais ou menos como é que é, pra vocês terem uma noção E, enfim, curiosidade também, né, pra saber como é que é por trás das câmeras, literalmente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se sim, clica muito aqui embaixo em gostei Me acompanhe nas redes sociais A fanpage é facebook.com.br Henrique Nutricionista E o meu Instagram é o Henrique Underline Nutricionista Se você não me acompanha aqui no YouTube, faça o favor de se inscrever aqui agora É só clicar aqui na tela, se você estiver pelo computador Se você não estiver pelo computador, estiver pelo celular, você não vai conseguir clicar aqui Mas é muito simples, basta você clicar aqui embaixo, onde tem o botãozinho escrito inscrever-se em vermelho A partir de agora, você vai poder acompanhar os materiais que eu posto por aqui em primeira mão Trocando de novo de mão, porque, né, fadiga Mas é isso, comenta aqui embaixo também falando o que vocês acharam do vídeo Se vocês acham interessante eu fazer esses vídeos, né, que o pessoal chama de vlog Se você não sabe o que é vlog, vlog é isso É você mostrar um pouquinho da rotina, um pouquinho do seu dia Se vocês gostarem de vídeos assim, comenta aqui embaixo que eu vou preparando vídeos diferentes pra vocês Nesse estilo também, ok? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam hoje nessa rotina, nesse vídeo diferente E até os próximos vídeos Tá gravando, né? Tá gravando Quem não queria aparecer, já apareceu aqui até de perto, né?